É, podemos dizer então, Rafael, que o Pablo foi o melhor jogador do Santos hoje, de tanto que ele tentou entregar a bola para o time do Santos para tentar tomar um gol. Hoje, talvez de 10 tentativas, ele errou 11, né? A fase hoje para o Pablo estava tenebrosa. E aí, para você falar do zagueiro também, saber se você gostou da coletiva do Dorival. Assim, bom, falando do Pablo, muito inseguro, um jogo muito ruim. Não era o padrão dele, tá? O Pablo chegou a fazer partidas bem seguras. Hoje, ele criou inúmeras situações de gol para o Santos. Em algum momento, eu já estava achando que a gente estava dando sorte, porque eu achava que aquele gol ali poderia sair. Uma partida muito ruim do Pablo, em oposição à partida do Gustavo Henrique, em oposição à partida do Léo Pereira no último jogo. Quem diria? Posso falar com muita tranquilidade que nos últimos dois jogos, os nossos melhores zagueiros foram o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, uma dupla que muita gente nem queria ver mais no Flamengo. Ainda que eu acho que o sufoco que o Flamengo tomou, o Gustavo Henrique, eu gosto dele como zagueiro, ao contrário do Léo Pereira. Mas, até como característico, o Gustavo Henrique é um bom rebatedor. Ele toma até um giro meio infantil do Marcos Leonardo no primeiro tempo. Então, muito sufoco que o Flamengo tomou, o Gustavo Henrique rebateu muitas bolas. E ali, quem acompanhou o Cleitinho narrando, viu que ele falou o nome do Gustavo Henrique umas 200 vezes no segundo tempo. Minha bola, o Gustavo Henrique rebatia, mas foi muito seguro, cara. Foi bem. Sem o Gustavo Henrique, hoje, eu acho que a gente teria uma sorte um pouquinho pior. A coletiva, eu acho que a coletiva está muito restrita. Eu não sei se vocês repararam isso, se já é de hoje. Nenhum dos que fez perguntas se apresentou. Vocês repararam isso? Ninguém falou o próprio nome. Eu acho que tem uma pergunta da Raíza Simplício, reconheci pela voz. O resto, eu não sei quem fez a pergunta. Não se apresentaram os jornalistas e nem o veículo. Isso aí eu gostaria de saber o motivo. Achei bem estranho. Das perguntas, eu vou tentar aproveitar. Eu não acho que o Dorival iria comentar o destempero do Gabigol, se o Gabigol ia ficar nervoso, se ele ia ficar. Eu vou falar um pouco sobre um capítulo à parte do jogo, que é o capítulo Vitor Hugo, que foi um capítulo abordado na entrevista. O Dorival exaltou o Vitor Hugo. Ele falou que ele até ganhou um reforço, parecia um veterano. Ele fez rasgados elogios ao Vitor Hugo. Mas agora eu tenho que cobrar uma coisa do Dorival. Eu. Se você acha que o jogador correspondeu à altura, se você acha que o jogador parece um veterano, ou seja, está pronto para jogar, você precisa dar chance para ele. Você precisa premiar a boa atuação do jogador com novas atuações. Sobretudo porque o Flamengo tem tido pouco tempo para treinar. Não adianta o Dorival elogiar o garoto no jogo de hoje e na primeira oportunidade que tiver, colocar o Diego. Ou colocar um outro jogador qualquer que não está jogando bem. E aí eu vou esperar a coerência do Dorival. E aí ele pode aproveitar o Vitor Hugo como ele achar. Ele também pode aproveitar o Vitor Hugo um pouco mais avançado, como meio pelo lado direito, e agora como um volante. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui. Ganhamos um volante, ganhamos um jogador. Hoje o Vitor Hugo mostrou que ele está muito à frente de jogadores que vinham sendo utilizados. Então eu gostei da forma como o Dorival analisou a partida do Vitor Hugo, mas eu vou cobrar mais dele. Porque eu vou querer que o Dorival seja coerente com a própria análise dele. Não só coerente com o que eu vi no campo hoje, mas coerente com a própria análise. Se você chega numa coletiva, se você rasga elogios a um jogador, se você elogia a forma como ele joga eficiência, conseguiu gerar, você precisa ter esse cara em campo. Você não pode abrir mão de um jogador com essas características que o Dorival descreveu em campo. Sobretudo quando seus outros volantes, caso ele use como volante, não estão bem. O William Arão não está bem. O Diego já não consegue jogar. A gente viu o que aconteceu hoje. Hoje estava um jogo que o Flamengo estava precisando ter domínio ali de meio campo. O Santos, com muita liberdade para tocar a bola, ele coloca o Diego e a marcação do Flamengo cai até um pouquinho mais. Mesmo com o Diego entrando descansado. Então ele precisa ter coerência. E eu vou dar um exemplo para vocês. Num esquema de três volantes, como ele vinha jogando, né? Volantes que saem. Ele chegou a jogar com Gomes, Maia e Andréas. Por que não pensar numa trinca de volantes com Gomes, Maia e Vitor Hugo, por exemplo? Pode ser um meio campo muito interessante. Então, o que eu aproveitei da entrevista foi isso. Mas eu vou estar de olho para ver se a entrevista vai ser se reverter em atitudes na escalação e nos minutos nos próximos jogos. Porque tem isso também. Você tem que dar minutos para o garoto. Como o Alan falou, ele vai sentir problemas de intensidade no jogo. Não é fácil você subir do sub-20 e jogar jogos no profissional, o tanto que ele ficou cansado. Então, para isso, você tem que ser sábio nos minutos. E eu quero ver essa sabedoria. Eu quero ver ele entrando mais e se preparando cada vez mais para ser um jogador. Para fazer parte mesmo daquele núcleo de jogadores que a gente sabe que a gente pode contar, Cleitinho. É isso aí, Rafa. Concordo e assino embaixo, cara. Sim, acho que você é muito feliz quando fala que vai cobrar o Dorival justamente quando o assunto envolve o Vitor Hugo. Já que você elogia tanto um jogador. Hoje o Vitor Hugo tem que se credenciar e estar à frente de Diego Ribas e o Ilharão. Não adianta. Não existe uma oportunidade onde o Vitor Hugo vai ficar de fora do banco de reservas e você vai preterir ele para mandar o Diego Ribas para o banco. Não estou nem aí se o Vitor Hugo vai entrar ou não vai entrar. Hoje o Vitor Hugo, talvez, se o Dorival quiser manter o Everton Ribeiro naquela função que ele mais ou menos adotou hoje, é até aceitável. Por ordem, talvez, não meritocracia, mas por hierarquia. Mas se você for falar de meritocracia e você colocar o Vitor Hugo atrás de um Ilharão, atrás de um Diego Ribas, não tem condição. Então, assim, é começar a pensar em dar mais minutos para ele. Eu não estou pedindo para ele ser titular, não. Eu só estou pedindo para ele ter minuto. Ah, está num jogo. Vamos supor que hoje o João Gomes estivesse jogando. Ao invés de entrar o Diego Ribas, que ia entrar o Vitor Hugo. Tem que ser assim. Você tem que pregar o que você fala. Palavras vão ao vento. Por favor, pegue essa porra dessas palavras que você falou hoje e fale, não, vou guardar dentro de casa e vou botar um agasalho para não sair na ventania. Então, não deixa ela ir ao vento. Faz isso na moral. Dá oportunidade para o garoto. Já que ele é tão maduro, parece que é um veterano, prefiro um veterano de 20 anos do que um idoso de 36, que nem o Diego Ribas, que não faz porra nenhuma, e só fode o Flamengo todo jogo que entra. É impressionante. O cara consegue tentar cortar uma bola de calcanhar dentro da grande área do Flamengo. Quase saiu o gol de Santos porque o cara tentou cortar uma bola, um calcanhar, dentro da área do Flamengo. O que eu falo para o Diego Ribas... Eu vou mandar o papo reto para ser arrombado. Diego, eu respeito muito tudo o que você fez pelo Flamengo. Eu respeito todo o profissionalismo que você teve pelo Flamengo. Tudo o que você representou. Você foi meio que o marco da virada de chave ali na situação do Flamengo quando o assunto foi recuperação financeira. Você foi aquela contratação para ser aquele upgrade do Flamengo quando se pensava em jogadores vindos da Europa. Você encabeçou essa ideologia de trazer jogadores lá de fora. Então, para o seu bem, cara, é porque você não vai pedir para parar para jogar. Mas, porra, conversa com o Dorival e fala, irmão, dá chance para um menino. Seja consciente e fala, bota o menino para jogar. Se você é tão líder de grupo, um líder sabe a hora de dar um passo atrás em detrimento de um jogador que está pedindo a passagem. E bastou um jogo do garoto para mostrar que você não dá mais. Um jogo do moleque foi melhor que todos os seus da temporada. Então, seja coerente com o que você está pregando hoje. Seu futebol está uma merda. Para o seu bem e para tudo que você fez para o Flamengo durante toda a sua trajetória, que já tem muitos anos, para o seu bem, que você já não é amado, não deixe as pessoas te odiarem ainda mais. Seja consciente com o seu futebol. Dê um passo atrás para deixar o moleque dar um passo à frente. Agora é a hora da sua experiência entrar em campo para ajudar esse menino a ser lapidado e dar um passo ainda maior na carreira dele. porque ele pode vir dar futebol para o Flamengo. Já você só vai dar para o Flamengo uma coisa, desgosto. Porque futebol, você não entrega mais. Desculpa, mas esse é o recado que eu tenho para dar para você. Desculpa mesmo, Diego. Cara, quando o Diego chegou, eu fiquei muito feliz. Eu fui na porra do Aeroflá desse filho da puta. Eu estava no Aeroflá, de tão empolgado que eu fiquei. Reconheço tudo o que ele fez. Mas não dá mais, cara. Não dá mais. Desculpa. Não dá mais. E é bom para você entender que não dá mais. Não tente se enganar, Diego. Seja um cara honesto consigo mesmo. Você é inteligente, cara. Você sabe que não está rendendo mais. Então, pede para o Dorival... Seja um auxiliar do Dorival no banco de reservas. Não sei, cara. Mas dá teu jeito. Porque jogar não dá mais, cara. Infelizmente. Desculpa, mas não dá mais. Só não dá para ele virar e falar. Não, não me escala não, Dorival. Isso aí ele não vai fazer. Agora, o erro é da diretoria e do seu Dorival. O Dorival está querendo insistir em algo que, para mim, está errado. E fica claro. A cada jogo que a gente vê o Diego Rivas entrar. O time cai em intensidade. O time fica mais vulnerável. E aí, se o Dorival está querendo correr nesse tipo de risco, para mim, é um risco desnecessário. É um risco equivocado do Dorival. Mas é culpa do seu Dorival daqui para frente e da diretoria que manteve ele. Não soube fazer com que ele saísse no momento exato. E esse ranço que muitos estão criando dele, deveria ter sido observado no passado para poder ser evitado. Tanto dele como do Diego Alves. E aí, se o Dorival está querendo fazer com que ele saísse no momento exato. E aí, se o Dorival está querendo fazer com que ele saísse no momento exato.